Polaca caçando uma mariposa A mariposa está escondida em algum lugar, perto da roupa da lã E a Polaca está possessa do seu melhor espírito de caçadora Cadê ela, Polaca? Cadê ela? Pega, Polaca, faz alguma coisa Hein? Faz alguma coisa, Polaca Cadê ela? O que foi? Desistiu, não? Ai, digo, 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 digo Não desistiu Diga tchau, Polaca Tchau Diga tchau Esse é o sujeito de dizer tchau Ok Vamos levar Tchau 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 Tchau